Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Vai subir a mirão, vai subir a mirão do carnaval Olha pra frente, segura a cabeça Olha a dancinha, olha a dancinha, vai É que se dancinha legal, todo mundo vai fazer Hoje esse carnaval, eu sei que vai ter Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Vai subir a mirão, vai subir a mirão, galera Tá frente, tá frente, segura a cabeça Eu sei que você quer, vai Eu sei que você quer, sei que você tá querendo a mirão Eu sei que você quer, sei que você tá querendo a mirão Eu sei que você quer, sei que você tá querendo a mirão Eu sei que você quer, sei que você tá querendo a mirão